Tivemos uma operação da polícia militar no bairro Parque Caravelas, na cidade de Santana do Paraíso. O primeiro-tenente Maróquio nos traz mais detalhes desta operação. No início desta noite de sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024, por volta das 8h30, aportou informação para os militares da 143C Tático Móvel do 14º Batalhão de que uma jovem residente em determinado endereço do bairro Parque Caravelas estaria de posse de um celular roubado e teria receptado esse aparelho e, inclusive, o denunciante anônimo nos informou que ela estaria saindo do seu endereço naquele momento. Foram repassadas características, de modo que a guarnição do Comando Tático, quando se aproximava do endereço, localizou uma jovem com essas mesmas características repassadas adentrando uma padaria. Foi quando foi procedida a abordagem. Essa jovem foi interpelada, foi verificado que ela trazia consigo um aparelho celular, sendo este verificado, e, no primeiro momento, não constatou-se haver queixa de furto ou roubo para ele. Essa jovem também apresentou explicações, informou que morava ali próximo e que em sua residência estava sua mãe e padrasto. Foi, então, solicitado o apoio da guarnição Tático 3, comandada pelo sargento Sávio, para que fizesse um contato no endereço e verificasse as informações, se elas coincidiam. E foi o que ocorreu. A guarnição chegou no local, só que percebeu-se logo de imediato que havia uma quantidade maior de pessoas nessa residência, uma movimentação estranha, até porque, quando os militares chegaram no portão, foi visualizado o indivíduo mexendo em materiais aparentemente ilícitos. Foi quando, ao chamar, percebeu-se que o pessoal ficou alvoroçado, ficou nervoso. Então, foi-se realizada a abordagem no endereço. Foi quando, na chegada do local, já percebeu-se que havia um forte odor de entorpecentes, bem como foi localizado, espalhado pela casa, uma grande quantidade de um pó branco, análogo à cocaína, e, durante as buscas, foi localizado uma grande quantidade desse material entorpecentes sendo fracionado para comercialização. Foi, então, localizado um total de duas barras dessa cocaína já prensada, onze porções desse material é separado, né? Ele estava sendo preparado mesmo, fracionado em embalagens para que ocorresse a venda. Havia também uma bucha de maconha, uma balança de precisão. E, em um dos quartos, além de muito material para dolar esse entorpecente, né? Fracionar para que fosse vendido. Também foi localizada uma prensa hidráulica. Ela é bem grande, né? E que ela, justamente, era utilizada para prensar essa cocaína em pedra, em barra, para poder ser utilizada para a venda. A proprietária da residência informou desconhecer a origem desse material. Ela tem um namorado, né? Que também reside no local e que optou por não manifestar-se sobre esses itens. E havia um segundo indivíduo, o sexo masculino, que informou que teria sido convidado pelo autor, que foi conduzido, para comparecer nesse endereço aí, para que eles utilizassem essa cocaína em conjunto e realizassem a preparação desse material. Primordial destacar o envolvimento do cidadão de bem, né? A informação anônima que chega para nós militares, em relação ao cometimento de fatos ilícitos dos endereços, né? Inicialmente, foi uma informação que dava conta de um celular receptário, estava sendo utilizado, mas muitas vezes o vizinho ali, o denunciante anônimo que nos procura, tem parte da informação apenas dos crimes praticados no local, né? Então é muito importante, independente do que se constate, seja realizado o contato via 190, situações de emergência, ou pelo número 181, que é o disco de denuncia unificado, de a pessoa ter total sigilo quanto à sua identidade e as informações repassadas, e que, por meio desses tridígitos, o cidadão possa repassar as informações para que nós possamos averiguar o cometimento de ilícitos e práticas criminosas nas proximidades de sua casa, do seu local de trabalho, de sua residência. Enfim, a gente conta com a participação da população para que tenhamos êxito em operações como essa. Quais foram os policiais que trabalharam sob comando do primeiro-tenente Maróquio? Essa operação contou com a participação dos militares do Tático-Móvel, 14º Batalhão, a guarnição comandada pelo Sargento Sávio, que esteve nesse apoio, a nossa equipe do Comando Tático nas buscas, bem como a equipe da Roca, que, comandada pelo Sargento Rafael, esteve no local realizando a aplicação do Cão de Faro para a localização desses entorpecentes. O que é isso?